E aí, pessoal? Olha o Pastor Raul aqui com mais um Little Drops da nossa série a respeito da armadura de Deus. Isso mesmo. Hoje nós vamos ao versículo 15. Vamos estudar mais uma parte da armadura de Deus. Então, vamos lá. Antes disso, se você não quer perder mais nenhum vídeo dessa série a respeito da armadura de Deus, recomendo pra você que você se inscreva no canal, ative o sininho aí do lado do botão inscreva-se e dê joinha. Assim o YouTube vai ver que você realmente gosta dos vídeos do nosso canal. Bom, então hoje nós vamos ao versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçai os vossos pés. Aqui, Paulo compara o Evangelho às botas militares. Pois as botas militares, elas são consideradas como parte da armadura da indumentária do soldado. E elas não eram usadas no dia a dia doméstico. Você não via um centurião com as suas botas, com as suas sandálias de combate, ali no meio da casa fazendo as coisas. O significado consiste de que como os soldados cobriam as suas pernas e pés contra o frio, contra a lama, o soldado usa o coturno com o cano largo. Não é à toa, pessoal. Porque vai proteger o pé de pisar em algum animal peçonhento, vai proteger os pés do soldado, se ele for subir em algum lugar íngreme, espinho, pedra cortante. Ou seja, protege o soldado contra toda a intempérie que ele vai enfrentar no campo de batalha. Isso a gente vê como fica claro o porquê chamar o Evangelho de bota. Ah, mas chamar o Evangelho de bota? Sim! Primeiro porque é a base. E segundo porque o Evangelho vai nos proteger das coisas desse mundo, de todas as intempéries. Vai nos proteger das tentações. Vai nos proteger do pecado. Vai nos proteger das setas inflamadas. Olha só. Percebeu? Semana passada nós vimos couraça, o cinto. O cinto era a base. A couraça era pra proteger o tórax, pra proteger o coração. E o Evangelho é a bota. Poxa, mas o coração não é mais importante que o pé, que tá sempre na sujeira? Não. Os pés são a base de todas as coisas. Olha que coisa interessante. O Evangelho é o nosso embaixador de reconciliação com Deus. E é somente ele que torna pacífica a nossa consciência. Então é a base, pessoal, que vai nos dar pra que nós não venhamos lutar contra a carne. Que nós não venhamos nos levantar contra aqueles que são usados pra Satanás. Onde nós vamos lutar contra Satanás e não contra aqueles que se tornam instrumentos pra destruir nossa vida. Então, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Agora, e preparação? O que ela quer dizer? Aqui, alguns dizem que é uma ordem pra estar preparada pro próprio Evangelho de Cristo. Porque nós seremos perseguidos. Quem realmente segue o Evangelho de Cristo é perseguido. É tido como bobo, é tido como maluco. Então, alguns colocam essa preparação nesse sentido. Mas, se a gente pensar bem, a preparação, o efeito do Evangelho pra que nós venhamos escapar dos obstáculos. Aquilo que eu falei inicialmente. A bota protege a base do soldado. É onde o soldado se apoia, são os pés. Então, a bota, o que a bota faz? Ela protege os pés do soldado. Então, é pra preparação, pra que nós estejamos preparados pra todas as interpéries. Pra que nós possamos permanecer de pé frente a todas as lutas. Bom, esse Little Drops foi curtinho. Graças a Deus, acho que eu tô chegando de novo na duração correta do Little Drops. É que esse tema não tem como ter Little Drops muito curtos. Então, nós já entendemos o quê? Por que a bota? Porque o Evangelho tem que ser a base. O Evangelho é o que vai nos blindar das coisas do mundo. Seguindo o Evangelho, seguindo a boa nova de Cristo, a gente vai estar se protegendo contra os ataques desse mundo. Então, é isso aí. Semana que vem temos mais vídeos dessa série sobre Efésios 6. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de baixar o nosso e-book gratuito. Nós temos três e-books pra você escolher. E você baixando o primeiro, de tempo em tempo, a gente vai mandando artigos a respeito da palavra de Deus. Mais ensinos a respeito da palavra. Vocês vão receber ali. Vão receber os outros dois e-books também no seu e-mail. Então, aqui tem um link. Você clica, você vai encontrar o botão pra baixar o nosso e-book. Que você vai receber bonitinho aí no seu e-mail. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.